E ainda não está totalmente normalizada a entrega de medicamentos nos postos de saúde da capital. Depois que a justiça suspendeu a portaria do Conselho Regional de Enfermagem, que determinava que apenas farmacêuticos poderiam entregar medicações, enfermeiros voltaram a exercer essa função. Enquanto a portaria esteve em vigor, muitos pacientes ficaram sem receber remédios, o que causou transtornos para quem procurou as unidades de saúde nas últimas semanas. O Corém deve entrar na justiça para reverter a decisão ainda hoje. Na unidade de saúde Coab Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, a cadeira está vazia porque os enfermeiros pediram para não aparecer na reportagem. Mas hoje os profissionais voltaram a atender o dispensário de medicamentos, como determinou a liminar da justiça da semana passada. Desde a proibição da atividade pelo Conselho da Categoria, o Corém, os usuários precisavam se deslocar até uma farmácia distrital. A gente tinha que pegar ônibus, né, gastar passagem, às vezes a gente nem tem condições de gastar passagem para buscar um remédio. E aqui tendo é mais fácil, né? Mas nem todos os remédios voltam a ser distribuídos. Os antimicrobianos, em geral chamados pela população de antibióticos, foram recolhidos dos dispensários. Conforme a decisão liminar, assim como os medicamentos controlados e antirretrovirais, a população só terá acesso a eles nas 10 farmácias distritais de Porto Alegre, onde há farmacêuticos. Pela manhã, os profissionais de enfermagem de 20 postos ainda não tinham voltado a entregar medicamentos. Além da instrução às coordenadorias, agora a Secretaria de Saúde está oficiando os funcionários sobre a segurança jurídica para o retorno. As pessoas podem estar muito seguras. Nós estamos buscando, enquanto município, todos os nossos informativos serem de formas oficiais para dar essa garantia, né? Então, não estamos fazendo isso meramente por um comunicado verbal. Nós estamos escrevendo, o secretário está assinando, está dando essa garantia a nossos trabalhadores. O Corém instruiu os profissionais a cumprirem a liminar, ou seja, a somente entregar medicamentos. No caso de qualquer dúvida de interpretação da receita, eles devem indicar a farmácia distrital. O Conselho vai tentar derrubar a liminar. O ato da dispensação tem que ter um profissional com habilitação específica, liberando o profissional da enfermagem, que hoje está sendo desviado da sua tarefa, para fazer a sua atividade de fim. Falta 400 profissionais de enfermagem, hoje no município de Porto Alegre. Esses profissionais têm que se fazer em atividade de enfermagem, vacinas, curativos, visita domiciliar, participar de grupos. Então, esse profissional qualificado, hoje está sendo desviado para fazer o ato da dispensação de medicamentos.